E aí galera, quem fala aqui é o Rodrigo, estou no Alameda Shopping Taguatinga, esperando na Milo Clau, para ir para o Roque na Cincovia, no Plano Piloto, no Parque da Cidade, estacionamento 4, daí ele está chegando já já, e eu estou aqui no Shopping, estou esperando, rodando. E agora eu vou descer e esperar o carro embaixo do Shopping, para poder, no Plano Piloto, curtir aquele pouquinho do domingo. Música Fala aí Fala aí Oi amigos da Rede Globo, estamos aqui chegando agora, aqui nesse momento, aqui no Parque da Cidade, nos assinamentos 4, onde está rolando o Roque na Cincovia 4, tudo 4. E vamos lá Fala aí E aí galera, isso aí é o que eu falou, rolando o Roque na Cincovia, aqui no Cinco 4. E veio para o Parque do João, vamos se divertir um pouquinho aqui no Parque da Cidade. Cinco 4, distante do Sul do Oeste. Nesse dia claro de sol, vamos brincar de skate. Não, brincadeira, estou todo skate se fosse andar, mas vou nem andar, só tudo. E bastante gasolina E muita cerveja Fique hoje Tchau É É O que é isso? Pode ir só, eu só caí e disse Pode me beijar, eu beijei O único amém, o seu beijo é azul Ele sorriu e disse, tá mais azul E estamos aqui, eu que lá no parque da cidade, estacionamento 4 Curtindo aqui o rock na ciclovia Tipo, a gente acharia que aqui devia ter mais galerinha Pô, tem uns eventos em público, mas pô, meio que o povo sumiu Não vejo muita gente aqui hoje não Pensei contra um polvinho, uma das picas Nos amigos Se não é real que o evento não foi nem divulgado Porque eu fiquei sabendo um mês e meio atrás Quando ia acontecer e hoje quando o Facebook me deu a notificação Então foi divulgado e não tem gente Mas a nossa felicidade de hoje, porque a gente comprou muita cerveja E vamos tomar cerveja E mais tarde talvez churrasquinho, hambúrguer E dependendo da situação Mas estamos aí Mora que tem, mano? E aí Bags, freaks, bags, alright Não, vamos fazer pra eles Tipo assim, ó Ficamos no rolês um pouquinho, o rolê Porque a gente passeou, brincou hoje muito Aí esqueci de filmar, mas assim Foi um pouquinho mostrando o que rola aqui em Brasília Vamos falar da universidade E a gente já filmou antes Tá? Quanto mais você é querendo usar pelo livre Mais leve eu sei que ele sou Quanto mais você vai mandar em qualquer lugar Tá ligado que a gente tem que se mandar Ei, então manda não se apoite Mostra o que você sabe aí dessa noite Aí sim, eu vou mandando sem alarde No parque da cidade Eu mando salve pros meus, mano Já desço aí Já vou trombar você mais tarde Morre, mano, tranquilão Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde eu viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou ir sem ver um pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Um pobre, um tijavão, um timidavio Na comunidade de quem sabe onde quer chegar Pula Rafa, Rafa, Rafael E é assim que eu coloco o nosso vídeo Com o povo louco pulando de body jump Rafa, 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 Rafa Rafa, 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 Rafa Rafa, 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 Rafa